Ego pra responder a todos na internet. O que tá rolando por aí, hein? Vamos ver. Você percebe que sua vida está ruim quando, de repente, uma música da Tati Quebra Barraco começa a se encaixar perfeitamente na sua vida. E aí, Diego? Se encaixa como? Como assim? Qual delas? Tem caboclo aqui, tem daco é bom, bota na boca, bota na cara. Me explica qual é essa que você se encaixa ou se enquadra. Tati Quebra Barraco procurando um novo talento. Ela não achou nem o dela? Será que não? Olha só, deixa eu te falar. Eu tô 18 anos aí, mas tô em busca, sempre querendo aprender mais. E a vida é assim, né? A gente, cada dia que passa, a gente aprende mais um pouco. E você? Cadê o seu talento? Tá onde, gatinha? Que tipo de pessoa vai ao show da Tati Quebra Barraco? Vergonha alheia. Ah, eu acho que vai todos. O momento que gosta, eu também não tô aqui pra agradar todos. Entendeu? Deus não agradou, não vai ser eu. O gosto é igual o cu, cada um tem o seu. Essa Tati Quebra Barraco, mano, está muito estranha. Depois das unimeiras plásticas. Não, é isso não. Foi 26 plásticas, meu amor. Só não posso fazer mais, senão eu fazia 40. Eu tô me sentindo bem o que importa, entendeu? Mais uma vez, quem tá comendo não tá reclamando. Se reclamar já sabe a história, né? A gente troca o comedor, porque aqui ninguém tá de brincadeira. Minha maior diva era a Tati Quebra Barraco, mas ela virou evangélica e ficou chata. Ai, quem falou isso, gente? Eu virei evangélica. Isso é calúnio, hein? Isso aí, as pessoas da igreja não vão nem gostar de mim, porque onde eu tô cantando putaria, eu tô de virar igreja? Não, não é isso. Faço um culto de vez em quando, as putarias eu canto sempre, entendeu? Eu não vou deixar de cantar o que eu canto pra agradar ninguém. Mas não virei crente, não. Mas eu tenho fé em Deus, tá? Essa Tati Quebra Barraco é muito chata. Ah, tu acha? Eu não acho, não. Fazer o quê, né? Você deve ser maravilhosa em pessoa, né? Essa Tati Quebra Barraco deveria ser proibida de cantar. Por quê, gata? Eu represento a mulher brasileira, gata. Tá maluca? Que porra de que li pra esse da Tati Quebra Barraco? Meu ouvido tá sangrando. Então por que você ouve? Você gosta de mim? Tá perdendo tempo pra tá sangrando? Você escutou bastante, né? Então você me adora. Na verdade você é fã incubada. Não sei o que é pior, tá? Tati Quebra Barraco ser candidata a deputada no Rio de Janeiro. Ou as pessoas votarem nela. E eu ganhei bastante voto, tá? Só que você viu pra poder só fazer votos por partida. Não me deu em nada. Então realmente foi uma merda. Eu concordo com você. Se eu fosse rica, entrava na cirurgia, tá? Tati Quebra Barraco. E saía Beyoncé. Nossa, arrasou. Mas não tem como. Nem nascendo de novo. Entendeu? Às vezes as pessoas querem ser a gente. Entendeu? Mas não tem como. Cada um tem sua vida, né? Tati Quebra Barraco ter uma voz de Deus que perdoe. Coisa horrorosa. Ai, gente. Então não fica eu escutando, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Passe amanhã. Linda. Não era nem pra estar aqui. Ou então vira presidente da república, né? Então, galera. Terminamos por aqui. Fale bem, fale mal, mas fale de mim. Entendeu? É importante que eu tô aqui, né? 18 anos de carreira. Fale bastante. Mal ou bem. O dia que parar de falar é porque eu morri, né? Então eu tô viva. Tem que falar mal ou bem de mim. Tá bom? E vê lá o clipe. Chama Sem Fim. Valeu? Jesus, quebra tudo. Tamo na ego.